I don't want to sing a song to you baby, you know, the place is burning down E aí seus potos e lindonas no meu canal, desta vez na aguazinha, aqui na área, trazendo pra vocês uma coisa que poucos fazem E aí, o seu cash, você já gastou evoluindo seu drone? Quer tirar uma dúvida de como isso melhora o potencial do seu drone? Vamos tirar agora, vamos ver, eu tenho esse dronezinho, que é o mech aliado MK3, que é minha paixão É o aliado mecânico, e eu vou mostrar o poder dele Pra que vocês vejam, né, como ele é logo, como ele tá aí agora Ele já está, no caso, eu já gastei um pouquinho de cacázinho nele aí E ele já está, no caso, como Mech, ó Mech, ó Na cabeça Ele já está em nível 6 de habilidade, de potencial É chamado, esse atributo potencial Nisso, nível 6 é um nível alto, ele é um nível poderoso já Então, vou mostrar pra vocês o dano que eu causo Caos 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 Ó, aí vocês vão ver a velocidade que ele tá matando, um difícil, tá ligado? Ó, tá vendo? Vamos lá Ó Tá vendo? Vamos comparar Aqui é o difícil Pode ver que ele é bem forte aqui Os drones, normalmente, eles se fodem aqui, tá ligado? Um difícil Isso A ver A ver Vamos lá Atakan, os drones, irmão Ó Ah, isso é um íntimo Ó É Quero 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 Vamos deixar aqui até pelo menos a segunda rodada, porque assim vocês vão tomando menção, porque de acordo com a cada rodada vai aumentando o nível de desafio. Olha como é que ele é bonitinho. Aí vocês vão vendo o poder dele. Aí eu vou gastar meu cash todinho upando ele. Pra tu ver, ele mata até aquele gridão facinho, tá ligado? Deixa ele chegar mais perto que vocês vão ver. Eu vou ficar aqui porque eu tô bugado, tá ligado? Aí ele fica assim na frente, ninguém me acerta e ele fica matando todo mundo. Mas vocês podem ver que ele é forte já, tá ligado? É naturalmente, ó, ele mata fácil esses bichinhos. Geralmente ele não mataria forte desse jeito. Dependendo do drone, é claro, os MK3 geralmente eles são mais fortes, mas esse MK3 ele é meio especial. O dragão ele dá quase dois pra matar eles. De uma vez eu vi. O dragão MK3. Não é uma lapada só não. O laser mata com uma lapada só, mas o laser ele é meio ence, sei lá. Ele não é tão dinâmico nesse tipo da puta não. Pronto, vou pra cá, vamos ver aqui como é que é esse grandão aqui. Ó, olha o grandão como é que ele tá matando. Olha lá esse grandão. Aqui, um, outro, outro, outro aqui. Exato. Isso é forte pra caralho. Olha lá esse cabelo, quem não sabia? Vamos matar ele aqui logo pra acabar. É, Windefoss? E aí, mata aí o Kiki. Ele dá a preferência que ele vai me atacar. Olha como ele é forte pra caralho. Pronto, vamos lá. Vocês já compararam, vocês vão ter uma comparação já. Esse é o nível de poder dele. Vamos upar pra ver como é que vai ficar ele agora. É o potencial 6. Eu vou mostrar aqui, ó. É em treinar. Ó. Potencial 6. Vamos lá. Eu fiz uns cálculos básicoszinho aqui. Peguei uma calculadorazinha aqui, ó. Pá. E eu vou poder usar 100 vezes. Mas, no caso, gastando de cash aqui. Ou seja, eu posso dar 100 evolução. A diferença do treinamento normal é que o treinamento normal dá 1 ponto. Aí, às vezes, pula pra 3 e 5. E, muito raramente, pra 10. Já pro treinamento através do cash, ele todos dão 5 pontos. E... Podem pular pra 15 ou 25. E, às vezes, pula até pra 50. Vamos ver. Tá vendo? O cash tá descendo. Mas, tá lá, ó. Ó, 25, tá ligado. 50. 50 aqui, ó. Delícia. Ou seja, eu tô economizando pra caralho. Porque eu precisaria de 44 pra upar isso. Ou seja, eu precisaria de muito menos, tá ligado? Pra upar. Ó, potencial 8, já vai. Ó, potencial 9. É, se eu der sorte, hein? Ele consegue upar por 10 agora. Nossa, 2 diretos de 50, hein? Olha, belícia. Olha, deu 50 duas vezes. Quase, eu pegava o potencial 10, galera. Pronto. Tô reu o cash. Tô sem nada. Tá aí, ó. Potencial 9. Ele upou, no caso, 7, 8, 9. 3 níveis de potencial. Ó, o dano dele aumentou. Ele tava em... 9, né? Mais 9, né? Foi pra mais 16 agora. Agora o bicho tá com 56 total. Tá vendo? Aqui, ó. Equipo total. Ramo, capacidade. E vamos lá comparar agora. O mesmo mapa. Mesma manha. E vamos ver se o poder dele realmente fez diferença. Se realmente treinar o seu drone, faz diferença no jogo. Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vocês viram, né? Vocês lembram como é que ele tava matando antes? Vamos ver como é que ele ia matar agora. Ih, bugou. Tá mais forte, tá? Mas não dá pra ver porque tem diferença ainda não. Vamos ficar aqui. Porra, tu viu onde é que ele pegou o cara ali? Eu vou andar. Eu fico percebendo que ele tá mais rápido, assim, na questão de começar a atirar. Vamos pirar pelo mapa pra ver se ele realmente tá mais esperto. Vamos deixar aqui. Esse aqui é o lugar de ataque. Eu não tô nem mais vendo daquele que ele tá atacando. Nossa, eu vou morrer. Eu quero ver a velocidade que ele mata aquele galhão ali. Olha lá, ele tá atacando. É, quase a mesma. É, quase que eu já não faço nada. E tá no difícil. Mas... A porra. É, realmente ele tá... Tá atacando mais. Ele está me defendendo melhor, dá para notar que os bichos não estão conseguindo chegar perto de mim para matar. É, galera, realmente parece que vale a pena. Vamos fechar essas rodadas 3 aqui né, que eu não cheguei na rodada 3 com o outro, mas esse bicho ele tá mais esperto, dá pra notar que ele tá mais esperto, dá pra ver que ele tá, né, mais pensativo, mais eficiente, né, nossa, eu não deu mais aqui no chão. Nossa, velho, isso é muito forte já, no fácil você deixa ele sozinho, no fácil ele vai matando todo mundo aí. Ah, tá vindo aqui já, tá vendo, ó, um dano alto, isso é um dano alto, pô, veja só eu matando, vamos lá, pra tu ver como é a comparação, ó. Cova-me, se desischar. O que você está ganhando? O que você está ganhando? Onde você está ganhando? Onde você está ganhando? O que eu tenho que fazer? Não! Não, não! 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 Para que pesquisar essa? Você treina um robôzinho. Por não, galera. É isso aí que eu queria mostrar. Mostrar que se compensa treinar seu drone, pelo que eu estou vendo, compensa mesmo. Nossa! Eu vou começar a agachar. Porque eu acho que todo mundo está treinando esse dross já que não tinha nada para comprar. E era isso só galera. Valeu e até o próximo... Headshot, Headshot na cabeça. Ah, errei. Valeu. Ele está dizendo que eu estou correndo. Eita bicho, ligou o hack agora ali viu. Porque a pistola dele está batando agora. Eita.